Vai 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 Sugou, ficou na onda e chupou tudo sem dedó Ei moleque, esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 que é peru que você gosta Suga, 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 que é peru que você gosta Suga, 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 que é peru que você gosta Ela acentou com muita força por cima do pau Ela acentou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, não quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Se ela é que é malvada, se ela é que é do mal Se ela é que é malvada, se ela é que é do mal Se tá dentro ela deixa, se tá fora ela bota Se catuca ela grita, mas se tira ela chora Se tá dentro ela deixa, se tá fora ela bota Que gato que ela grita, mas se tira ela chora Ei moleque esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 é peru que você gosta Suga, 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 é peru que você gosta Suga, 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 é peru que você gosta E caiu dog na produção é outra parada, entendeu? É, essa é a batida, é a batida Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela pensou que minha piroca fosse vidro de lolol Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Ei moleque esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 é peru que você gosta Suga, 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 que é piro que você gosta Suga, 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 que é piro que você gosta Ela acentou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau Se tá dentro ela deixa, se tá fora ela bota Se catuca ela grita, mas se tira ela chora Se tá dentro ela deixa, se tá fora ela bota Se catuca ela grita, mas se tira ela chora Ei moleque esse é o pique, botaria pra gostosa Suga, 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 é peru que você gosta Suga, 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 é peru que você gosta Suga, 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 é peru que você gosta Pra mim você é o mais pica danado Tchau Tchau Tchau